O corpo foi encontrado por populares, que estava na área de um matagal às margens da BR-230 saída para a cidade de Riachão. A polícia foi acionada e chegando no local, os policiais constataram a veracidade da ocorrência. Se tratava de um corpo de um homem que ainda não foi identificado e estava em avançado estado de decomposição. Policiais militares e civis atenderam a ocorrência. A polícia agora investiga o caso para descobrir a causa da morte do homem, se foi homicídio, acidente ou até mesmo morte natural. O corpo foi removido do local. A polícia também trabalha para descobrir a identidade do homem que foi encontrado morto. O cadáver já foi encaminhado para o IML de Imperatriz. Aqui na delegacia, nós entrevistamos o delegado doutor David Passada, que traz todas as informações sobre essa ocorrência. Inclusive, ele conta com o apoio da população para tentar identificar esse corpo, já que o rapaz estava com um short e uma camisa aparentemente de cor cinza. Na tarde de ontem, foi achado um cadáver ali na margem da BR-230, sentido Riachão. É um cadáver ainda não identificado. Encaminhamos já a perícia ao IML de Imperatriz com quesitações específicas, tanto para definir a causa da morte, o horário, o dia, como também a pessoa, o indivíduo que faleceu. Que seja possível identificar as características dele, como sexo, idade, altura, peso, até onde for possível. Também, se possível, a coleta de digitais para identificação com base no nosso banco de registros do IDENT. E, se não for possível, a identificação pelas digitais, seja coletada ali o seu perfil biológico, seu DNA, para comparação com parentes próximos que serão ouvidos ao longo da investigação. Até faço um apelo. Claro que as imagens, elas devem ser divulgadas com respeito à sensibilidade que o caso exige. Mas, se você teve algum parente, algum amigo que desapareceu recentemente nessas circunstâncias e reconhece aí, talvez, as imagens das roupas que ele usava, compareça na delegacia, traga as informações que te levam a essa suspeita. Para que a gente identifique o mais rápido possível essa pessoa e que seja dado um enterro digno a ela e também resolvida a causa da sua morte. E que, se for criminosa, aquele que praticou o crime seja responsabilizado e venha à justiça.